Oi, eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo especial de 5 mil inscritos em que eu vou responder perguntas que vocês me mandaram e vai ser mais ou menos isso mesmo. Algumas semanas atrás a gente postou essa foto aqui no Instagram, se você ainda não segue a gente lá no Instagram arroba o estudo de quadrada, segue lá, a gente posta várias fotos super legais. Mas na descrição da foto a gente pediu pra vocês mandarem perguntas e que eu iria responder essas perguntas em vídeo e vocês mandaram várias perguntas e vou respondê-las aqui. O Tim Rodrigues 1 perguntou, e esse marcador, como conseguimos? Então, esses marcadores aqui do canal eu dou geralmente em eventos que eu vou, tipo esses encontros de fã, quando tem algum evento em livraria, ou então em encontros de inscritos igual que teve na Bienal do ano passado. Nessa Bienal eu pretendo ir, se eu for, eu vou levar e aí vocês se me encontrarem lá, vocês falam pô, eu quero marcador e eu vou falar, tá bom, toma aqui o marcador. O Tim Rodrigues fez uma outra pergunta que ele falou, pensa em fazer algum sorteio no vlog e a outra pergunta foi, quantos livros você tem? Segundo o Scooby, eu tenho 98 ou 99 livros, mas eu não incluí aqueles livros que estão ali naquele canto, que são os livros meio que de escola e aqueles livros que, tipo, ninguém lê. E sobre a questão do sorteio, só falta eu conseguir alguma coisa pra sortear. O país está em crise, não posso simplesmente pegar meus livros e sair dando assim, pelo mundo, porque a condição financeira não está muito favorável no momento. Mas isso não impede de ser uma editora de chegar e falar assim, ah, toma esse livro aqui pra você sortear no seu canal, epá, eu, pô, vou lá e sorteio, né? Provavelmente no futuro eu tento arranjar alguma coisa aí pra vocês, que aí eu sorteio e aí todo mundo fica feliz e é isso. O Luiz Henrique perguntou qual foi o livro que trouxe uma história de vida e que você vai levar como exemplo pra vida toda. O livro que tem uma história que mais me tocou e que vai me fazer, né, refletir sobre, tipo, o resto da minha vida é o livro Extraordinário que fala sobre essa coisa de preconceito, de como a gente julga as pessoas sem conhecer e de como a gente julga realmente pela aparência. Então é um livro muito legal. Então, se você ainda não leu Extraordinário, leia Extraordinário. Eu não sei se é um menino ou se é uma menina, mas o Breliage, que eu também não sei se é assim que se pronuncia, perguntou qual livro fez você sentir que estava em uma montanha-russa emocional. Te deixava feliz, depois triste, com raiva e calmo. E qual foi o personagem desse livro que você mais gostou por esse mesmo motivo? O livro que mais me fez sentir essas coisas assim foi As Vantagens de Serem Visíveis. Você meio que realmente fica sendo o melhor amigo do Charlie e você fica feliz e triste, com raiva pelas coisas que acontecem. E o melhor personagem do livro pra mim foi o Charlie, porque o Charlie é, tipo, cara, não tem como você não gostar do Charlie. A Nael Fradique perguntou se eu lembro o primeiro livro que eu li e se eu lembro qual foi o primeiro livro. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro que eu comecei a ler, porque a minha tia Fernanda, ela me dava livros de Natal e de presente, de aniversário, essas coisas assim. Ela sempre me dava livro e eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro que ela deu, mas eu sei que esse aqui é o primeiro que eu lembro de ter lido. É o livro O Menino Invisível, que fala sobre um garoto que conhece um ET e o ET deixa ele invisível. E é mais ou menos isso a história. A Gomes End perguntou se você já comprou um livro achando que ele era bom, mas descobriu que era totalmente contrário e se sim, qual foi? Esse livro aqui, chamado PDM, que tem uma premissa muito legal, que é os ETs vêm pra Terra e eles ficam orbitando ali, tipo, você não pode sair de casa, senão você é abduzido, você some. E eu falei, tipo, cara, que história maneira, meu Deus do céu, esse livro vai ser muito bom, meu Deus, eu quero um filme sobre esse livro. E aí você lê o livro e você descobre que o livro é muito chato, muito ruim, não tem história, os personagens são chatos e, tipo, o livro é horrível. O Felipe perguntou qual livro te deixou com o coração na mão e qual você leu e odiou. Que me deixou com o coração na mão, eu escolhi esses dois livros aqui, porque não tem como eu escolher só um. Esse aqui é o Blackbird, que eu falo direto aqui no canal, é um livro muito legal, que, nossa, tipo, adrenalina do começo ao fim. E já o Círculo, que é um outro livro que eu também gosto muito, é, tipo, um dos meus livros favoritos. Esse livro aqui, ele é, me deixou com o coração na mão, porque toda hora alguém tá quase morrendo, toda hora acontece alguma desgraça, toda hora alguém é quase morto e você fica, tipo, meu Deus, cuidado, menino, você vai morrer, não vai por aí, não anda sozinha. E a outra pergunta dele foi qual livro eu li e odiei, e sem sombra de dúvidas, esse livro é o Desastre Iminente, que eu, se eu não me engano, é esse o nome. É daquela série lá do Belo Desastre, que é aquele romance bem zoado. Esse é o pior livro que eu já li na minha vida, porque ele romantiza um relacionamento abusivo. E as pessoas que me indicaram o livro, no caso as garotas que estudaram comigo, que indicaram esse livro, elas amam esse livro. E eu fiquei, tipo, cara, você não pode gostar de uma coisa assim. O garoto esculacha a garota, fala que ela não pode se vestir daquele jeito, ele faz mil besteiras na vida dele, e a garota continua gostando dele, ele faz e, cara, é horrível. Não leia esse livro. E essa pergunta também responde a pergunta da Karina, que foi, qual livro te deixou irritado, frustrado ou algo assim, seja por um personagem chato ou pela história mesmo? Então, no caso, é porque o personagem é um babaca e a história é ruim. A Tabata Senna perguntou, Lucas, já que eu amo quando você fala sobre o Dr. Ru no canal, vou deixar umas perguntas rúvias. Meu doutor preferido, meu companion favorito, se eu já assisti a série clássica, se eu fiquei sabendo da saída do Mufá, e sobre a hiatus da série. Então, vamos com calma. O meu doutor favorito até o momento é o décimo primeiro, porque, cara, ele é a melhor pessoa. Minha companion favorita é, sem sombra de dúvidas, a Amy, porque a Amy é a melhor pessoa dessa série inteira. Sobre eu assistir a série clássica, eu só assisti o primeiro arco, que são os três ou quatro primeiros capítulos. Sobre a saída do Mufá, eu vi, eu fiquei bem triste, porque os melhores episódios eram os episódios dele, mas, né, vai que entra alguém melhor, vai que a série fica melhor agora, não sei, temos que esperar. Lá no Facebook, a Beatriz Souza perguntou, quais são os meus livros favoritos e por quê? É muito difícil escolher livros favoritos, porque eu gosto de muitos livros, mas eu escolhi esses três aqui, que é o do Círculo, que eu amo, amo, amo muito, muito, muito esse livro. O Blackbird, que também eu amo muito esse livro, tanto o primeiro quanto o segundo, no caso o Círculo, eu só li o primeiro, porque é a Intrinsicada não, eu sou os outros. E pra representar a Maisie Runner, que é a minha saga favorita, eu escolhi Ordem de Extermínio, que é, pra mim, o melhor livro. Então, são esses três favoritos. Lá no meu Scooby tem a parte dos meus favoritos, e lá tem mais ou menos todos os que eu realmente gosto muito, muito, muito. Mas, resumidamente, são esses aqui o meu top 3. O Eduardo Mendes perguntou se eu pudesse conhecer um personagem de qualquer livro, quem seria e qual seria a primeira coisa que eu perguntaria pra ele ou pra ela. Eu acho que eu escolheria ou a Clary de Instrumentos Mortais, ou então a Katniss de Jogos Vurais, e perguntaria eu como elas com 15, 16 anos conseguem ser daquele jeito. Eu vejo uma rua escura e já opito por não entrar naquela rua por medo. Imagina elas que têm que enfrentar coisas e pessoas e demônios imundos, e pessoas querendo matar, sei lá, é meio bizarro. Então eu perguntaria como que elas conseguem fazer isso. Essas foram as perguntas que vocês mandaram, muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, eu tentei responder todas, se alguém mandou depois, me desculpem. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Muito obrigado a todos os 5 mil inscritos que já temos no momento, eu acho que agora já tá com 5 mil e 100, mas muito obrigado mesmo assim aos 5 mil, e a você que chegou agora, ou você que vai chegar amanhã. Então, muito obrigado a todo mundo. Eu fico muito feliz que o canal está crescendo, e sempre que eu recebo algum comentário de vocês falando que gostam de mim, ou que gostam do canal, ou que gostam do jeito que eu faço vídeos, ou que gostam de qualquer coisa, eu fico muito feliz, porque, sei lá, é legal você receber esse tipo de comentário, e sério, muito obrigado de novo. Enfim, é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, eu vou deixá-las aqui também na descrição, e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!